Aqui no campo municipal de Louveira com chuva, tinha parado a chuva, atrasou um pouco o jogo E agora tá rolando, o árbitro é Eleandro Pedro da Silva Sai jogando o ferroviário pela esquerda com o Siri Lá vem o Viracopos Buscava o jogo pela direita ali, o camisa 10, Fabinho, a bola saiu, é apenas lateral Cai água em Louveira Sai jogando a equipe do ferroviário, um passe errado, apenas lateral As equipes atrasaram tanto que aí pegaram chuva no início do jogo Caindo muita água nesse momento aqui no estádio municipal Tentava um toque de calcanhar ali, perdeu Lá vem Viracopos Vinha Fábio já toca ali no Caioá, Caioá diminui Vai tentar o jogo lá na frente com o Siri Ficou fácil pra zaga do Viracopos Siri aperta Afastou, não quis saber de brincadeira, o Lúcio lateral para a equipe do ferroviário Caioá até instantes antes do jogo, era dúvida Chegou E já está no jogo como titular E o Paulinho Feijão que está com a 20, hoje não está com a 10 Não sei se tem condições de atuar o jogo inteiro Ele fez tratamento no vestiário, estava lá embaixo com as equipes Ele está com problema na coxa esquerda Não sei se terá condições de atuar a partida inteira E a chuva agora está dando uma trela Pancadão já foi Paulinho Feijão recebe Vai tentar o giro, tem dois em cima dele e ficou difícil Vem no contra-ataque a equipe do Viracopos Vinha Bola recuada para o Cocão Fábio está pedindo O Cocão preferiu abrir tudo no Hélder e foi um passe bizarro do Cocão É lateral para a equipe do Viracopos Sem muita pressa chegando ali para bater o Alessandro O Alessandro dá aquela ajeitada no meião O Viracopos com seu uniforme tradicional Meiões vermelhos, shorts vermelho e camisa listrada em preto e vermelho E listras brancas, lembrando muito a camisa do Santa Cruz E o Ferroviário com meiões vermelhos, shorts preto e camisetas brancas Olha a bola alçada na área, Fábio subiu Olha a sobra, tira Fábio Quando tentava ali O lance individual Insiste o Viracopos Chega bem o Didi na marcação Se ele está pedindo era para o Paulinho Feijão, passe errado Olha o levantamento Na área, era buscando o Antônio O impedimento estava marcado Vamos chegando Vamos chegar na marca de 5 minutos Fábio Entrada um pouco mais forte O Juiz mandou O atleta se levantar Bola aqui com o Murilo Caioá Murilo Paulinho Feijão No Murilo de novo Corta bonito Vai puxar para o pé esquerdo Paulinho Feijão está com ela Caioá recebe Aberto na direita De novo no Paulinho Feijão Dominou no peito Bateu cruzado para fora Bom lance do Ferroviário Com 5 minutos Assustando o goleiro Thiago Da equipe do Viracopos Bom momento ali Sempre entre os dois Paulinho Feijão e Caioá Sempre trabalhando bem essa bola Sai jogando o Viracopos Pelo lado direito com o Alessandro Busca o jogo mais na frente Buscando o Antônio E ali uma pegada mais firme E o árbitro Parando com falta O árbitro Eleandro Pedro da Silva Bola vai ser alçada lá na área Quem sobe Era o zagueirão ali O Daniel subiu com desvio Escanteio do lado esquerdo Para a equipe do Viracopos Sem muita pressa Chegando na bola o Antônio Torcida volta a fazer barulho Alguns já Perderam o medo da chuva Voltaram para a arquibancada Mas a nossa tribuna aqui Lotada amigo Lotadinha Escanteio Antônio cobra lá dentro Passou por todo mundo Atravessou a área Vai sair lá do outro lado Apenas lateral Para a equipe do Ferroviário Bater Pignet tem a melhor internet Da cidade de Pignet Da cidade de Louveira Liga lá para o Ronaldo E claro Pegue a internet Mais rápida E com melhor atendimento O Ronaldo lá Prestando serviço com a Pignet 0800-777-0004 Lá vem a equipe do Ferroviário Era com o Cezinha Cezinha jogando um pouco mais no meio hoje E volta a chover forte Aqui no municipal de Louveira Antônio Abre tudo Aqui com o Fabinho O Fabinho tocou mais lá frente Chega a zaga Não quer saber de brincadeira Bola para frente Muita chuva no estádio municipal de Louveira Vamos ver como é que vai ficar as condições Desse gramado com essa chuva Espero que Não encharque tanto Até porque não temos Sistema de drenagem Sem pressa alguma Para fazer a cobrança lateral E hoje com chuva não tem gandula Agora sim Cobrado lateral Aperta mais a chuva aqui no municipal Antônio Tentava ali com o Ariel Mais um lateral para a equipe do Viracopos Ariel Cobra rapidinho Cobra rapidinho Fabinho Toca do lado com o Gilson Vai jogar lá dentro Fácil, fácil Para o Cocão fazer a defesa Mandando abraço para o vereador João Leite Que está presente Aqui no estádio municipal De Louveira E ele Que apoia sempre a nossa iniciativa aqui na Rede SP Acesse também www.redesp.tv.br A sua TV em Louveira Lembrando que a gente também transmite A série ouro do futebol de salão Sai jogando a equipe do Ferroviário com o Helder Caiuota do ladinho pedindo Sem pressa Helder toca no meio Bonito o passe ali do Didi Paulinho Feijão Vai arriscar de ilôndica Para o molhado Pega firme o goleiro Thiago Que chuva amigo Aqui está um Sai jogando a equipe do Viracopos Muita chuva em Louveira Ariel Estou aqui na frente com o Antônio Tenta a jogada individual Ariel bateu Para fora Muita chuva Depois de dois finais de semana transmitindo com muito sol Hoje muita chuva Aqui no Municipal em Louveira Até Fica o atento A Secretaria de Esportes Para ter uma proteção Nossa equipe se organizando aqui na tribuna Que além de lotada chove aqui dentro E é claro Nossa equipe preocupada Em proteger nossos equipamentos aqui Como eu falei Ficou atento a Secretaria de Esportes Para ter uma proteção aqui Na cabine de imprensa Aqui do estádio municipal de Louveira E aí Eduardo Sona Ah se tivessem antecipado essa decisão Poderia a Secretaria de Esportes Alô Caiuá Abriu com o Newton ali O Newton queria a falta Reclama com o árbitro O árbitro está mandando levantar o Newton Lateral para o Viracopos E a chuva Sempre quando a ameaça parar Volta a cair um pancadão Agora um passe Na fogueira Sai jogando o Ferroviário rapidinho Com o Cezinha Siri Tentava o toque mais atrás com o Didi Ficou com o Antônio essa bola Ariel Tentava o lançamento para frente Siri ficou com ela Lá vem o Ferroviário Abriu tudo lá na esquerda Com o Caiuá Caiuá cadencia O Feijão já vai chegar perto dele Passe errado do Caiuá Mas ganha o lateral Lateral que o Não tem muita pressa para bater O lateral esquerdo Da equipe do Ferroviário Você está pensando em pintar sua casa Seu apartamento Seu comércio DNA Tintas O lugar certo para você comprar sua tinta em Louveira Liga lá no Paulinho Que além dele te dar um atendimento privilegiado Os melhores preços São na DNA Tintas 3, 8, 7, 8 7, 1, 2, 6 A Paulinho Feijão está com ela Caiuá É sempre os dois trabalhando essa bola Pode reparar Caiuá tentava o toque Ali no Cezinha Lateral para o Ferroviário E o técnico Sebastião Mandaúba Ali não quer nem saber A chuva está ali orientando Os atletas Muito acuado No momento a equipe do Viracopos Escanteio do lado esquerdo Para a equipe do Ferroviário Cobrar Minha colinha aqui já está encharcada Olha o cruzamento lá dentro Pegou na trave essa bola E agora Não entendi o que o árbitro marcou Porque o Bandeira não deu impedimento Verdade, verdade Vai repor ali O goleirão do Viracopos Tiago Bateu para frente Didi estava esperto Lateral para a equipe do Viracopos E agora volta a diminuir a chuva Vamos ver até quando E sem Gandula é complicado Alessandro Cobrou curtinho lá atrás Tenta o lançamento lá na frente com o Fabinho Estava esperto na marcação ali O Helder Vai chuveirar lá dentro O Fabio De Peixinho afasta O Viracopos ainda pressiona Vai tentar a batida O Siri estava ligado na marcação Trabalha a bola o Viracopos O Bobô Gilson Abre aqui com Ariel Ariel jogou lá dentro Afasta a zaga Siri domina Desabou alguém ali Acho que é o Bobô Não é o Bobô não O Gilson está caído ali no meio O árbitro ainda não autorizou a entrada do Massagista O árbitro mesmo ajudando ali O camisa de número 5 Evandro Na realidade Estava caído Já levantou tudo aqui com ele Corcoran Era no Paulinho Feijão Passa errado Didi subiu Paulinho Feijão Deu a impressão que o árbitro ia marcar a falta Seguiu o lance Agora parou Parou O Paulinho Feijão está caído E o Gilson também Desabou Camisa 17 Gilson desabou ali Paulinho Feijão já levantou Paulinho Feijão que está com problema na coxa esquerda Mas parece que está tudo bem com ele ali Já o Gilson Recebe atendimento 2M esquadrias 38782728 E você que quer Ter um corpinho Sarado para o verão Liga lá na Academia 5 Pega um plano lá Os melhores planos É na Academia 5 38781982 Mandando um abraço também para o vereador Alan Jacuí Que também apoia as nossas transmissões Aqui na rede sp.tv.br Mandando um abraço também para o Celso Secato Que me entrevistou lá embaixo Pela Rádio Novo Tempo E me auxiliou Como eu auxiliei ele Nas informações das equipes Aqui No estádio municipal De Louveira Bola já está em jogo de novo Sai jogando a equipe Do Viracopos Vai bater para frente O zagueirão Pulou ali o Antônio Não achou nada Vai ficar Sossegado aqui Para o Murilo Fábio Abrindo com o Hélder Paulinho Feijão Já está ali para receber Recebe Newton Cezinha Abrindo no Murilo Siri está com ela De novo no Murilo Passe forte Chega a marcação do Viracopos Bola afastada Agora o Viracopos vai tentar sair no contra-ataque Com um pouco de lentidão Gilson Bom lançamento na frente Com o Caião Ficou mais fácil para o Cocão Fazer a defesa Murilo Paulinho Feijão Não teve o domínio ali Agora uma série de pichotados Vai sobrar lá no Cocão de novo Bola aberta aqui com o Murilo Murilo Bobeu perdeu Antônio vai sair no contra-ataque Demorou Cezinha E olha Depois de Três atrasos Entre as equipes Secretaria de Esportes Ali o pessoal Os mesários E os árbitros ali hoje se irritaram Com os atrasos das equipes E eles prometeram punição No próximo domingo Se tiver atraso Na entrada de campo Viu Eduardo Sona O Celso Secato sabia Que não teve A disputa de terceiro e quarto lugar Eu queria saber Da onde vem essas informações E o sol começa a aparecer E o povo vai debandando Para a arquibancada As equipes ainda parecem que com Freio de mão puxado ainda As duas equipes A chuva Atrapalha Um pouco o espetáculo Helder Cezinha está na marcação Helder segura Prende Se embananou com a bola Mas deu sorte Lá vem virar copos Fábio estava ligado Na marcação ali Corcoran Puxaram a camisa dele O Giz deu vantagem Fábio buscava o lançamento No Siri Chegou a marcação Ariel Toca aqui mais na frente Era buscando a camisa De número 11 Antônio Se irritou com o passe Lateral Para a equipe do Ferroviário Olha As tribunas aqui A nossa cabine de imprensa Estava cheia A gente não tinha tanta Percepção Do público O público também demorou A chegar Mas Um bom público Hoje até aqui no municipal E domingo que vem Claro Esperamos casa cheia Aqui No estádio municipal De Louveira Mais um atleta caído Recebendo Atendimento Acho que é o Murilo ali Lateral Do ferroviário Recebendo atendimentos Médicos E hoje de novo Muitas Muitas crianças E mulheres Aqui no estádio municipal De Louveira Bacana As famílias vindo assistir O esporte amador Da cidade Lembrando que essa semana Teremos transmissões Na série ouro Do futsal Aqui de Louveira Acesse www.redesp.tv.br Mandando um abraço Para o Moisés Da SteckVet A sua clínica veterinária Em Louveira 3878 23 26 Eles que também trabalham Com o serviço Pet Shop Ontem eles passaram lá Para buscar o Eduardo Sona Sábado É dia de banho O Pet Shop passou lá Passou na minha casa também A gente fez a tosa E banho Tentava vir o ferroviário Com o Caio Olha o chute Muito acima do gol E o Paulinho Feijão Acho que já está sentindo a coxa Eu alertava Durante O início da transmissão Que o Paulinho Feijão Não tinha condições Para o jogo inteiro Fez tratamento No vestiário Está ali reclamando Sai jogando a equipe Do Viracopos Daniel Abre no meio Com o Bobô Bobô já toca Mais atrás No Evandro Ia receber de novo Cezinha está na marcação A bola vai sobrar Lá do outro lado Com o Helder Helder vai deixar sair Ganhar apenas O arremesso lateral Batida fraquinha O Corcoran Quase se complicou ali Caiu lá Botou o Paulinho Feijão Para correr Muito forte Chega a marcação Do zagueiro O Daniel protegendo E já recebeu a falta Falta marcada Para o Viracopos Caiu lá reclamou Da marcação do árbitro Mas eu achei Que foi correta A marcação de falta Estamos Agora com 27 minutos Dessa primeira etapa Por enquanto Viracopo 0 Ferroviário 0 E domingo que vem A decisão Decisão Com um Maiúsculo O jogo da volta Dessas duas equipes Torcida vai se animando Na arquibancada A chuva Pelo jeito Vai dando Uma trégua O lateral do Viracopos O Alessandro Sem pressa alguma Para o arremesso Lá vem Viracopos Bom passe do Antônio ali Lateral para a equipe Do Viracopos Viracopos tentando Crescer no jogo Camisa 9 Caião Tentando orientar Demais a equipe Ali no ataque A bola não chegou Limpa para ele Ter alguma oportunidade De gol Lateral já cobrado Fábio Fábio está bem Na marcação Hoje ali Ligadinho Na entrada Da área Lá vem Viracopos Antônio Tocou mais atrás Chega o Fábio Na marcação Caião corre atrás dela Não deixa sair É o Antônio Que está com ela Buscava o toque No Ariel Ficou a bola Com o Cezinha Lá vem Ferroviário Paulinho Feijão Era no Cezinha De novo A bola passou E agora passa errado Quantos laterais Nessa partida Já perdi a conta De quantos laterais As duas equipes tiveram E está aí o Ariel Prontinho Para mais uma cobrança Tenta o giro Gilson Vai ganhar o escanteio Escanteio Sem pressa nenhuma Realmente as equipes Com o freio de mão Totalmente puxado Se respeitando muito Com muita cautela As duas equipes Não querem se entregar Tanto nesse primeiro jogo Decisivo Está na bola o Geniel Cruzou lá dentro O Caião está lá Quase Quase o primeiro gol Do Viracopos Já estava vendido o Cocão Olha a sobra Batida Para fora Boa batida Do Bobô A bola passou a direita Do goleiro Cocão Assustando A equipe do Ferroviário Melhor oportunidade De gol Até agora Na partida Quase quase O Viracopos Abre o placar Cocão pagou geral Ali para a zaga Fábio no tiro de meta Bateu Buscando Paulinho Feijão Bola sobrou Com o zagueirão Daniel Busca o jogo Lá na frente Com o Antônio Chega o Fábio Murilo Paulinho Feijão Chega a marcação Caiuá Murilo Pisou Boa jogada Do Ariel Janiel está com ela Não entra jogando Começou jogando sim Daniel Abre tudo aqui Com o Ariel Com liberdade Passe foi forçado Ali para o Antônio Lateral Ariel no lateral Rapidinho Antônio Olha a batida Cocão Não estava ligado Louve para Soluções e manutenção Parafusos 38484819 Mandando abraço Para o Sérgio Balan Também do Todos Balan Que é por todo Na sua residência No seu comércio Liga lá para o Sérgio Balan Se falar que estava assistindo A Rede SP Ele te dá desconto 3878 3029 Volta a se animar O torcedor Na arquibancada Lá vem De novo Viracopos Passe errado Agora Ficou fácil Com o Corcoran Didi Paulinho Feijão Com liberdade Recebe Abre tudo Com o Welder Lateral Para a equipe Do Ferroviário A chuva Foi embora E o torcedor Animou Mas por enquanto Nada de gols Na primeira partida Decisiva Do Amador De 2013 Olha o cruzamento Buscando o Siri Passa por todo mundo Vai ficar tranquilo Aqui com o Ariel Tenta Levar o time Para o campo de ataque E a equipe do Viracopos Bobô Tocou no meio Com o Gilson Bobô Chegou bem o Cezinha Cezinha realmente Hoje jogando No meio campo Bobô Busca a tabela Recebe Olha o passe Na frente com o Antônio Vai buscar Jogada individual Bem o Fábio Na marcação Buscava lá na frente O Siri Seria apagado No jogo Vem de novo O Viracopos O Viracopos Começa a gostar Da partida Olha só Lá vem o Viracopos Quem sabe agora A batida A prensada Voltou GOOOOOOOL É do Viracopos Evandro Camisa 5 Ele já tinha tentado A primeira com liberdade A bola prensou Na zaga Ai no rebote Ele não perdoou Chutou Fraquinho Mas com classe No canto esquerdo Do Cocão Sem chances Pro goleirão Do Ferroviário Evandro Camisa número 5 Abre o placar Aqui no estádio Municipal De Louveira Viracopos 1 Ferroviário 0 Bonito O gol do Evandro Pra apimentar Essa primeira partida De decisão Aqui no campeonato Amador de Louveira 1 a 0 E vai Registrando um grande Resultado Pra partida Do domingo que vem Eu falava Eu alertava Que o Viracopos Tava começando a gostar Do jogo E realmente Gostou tanto Que abriu o placar E quer mais E o treinador Do Viracopos Pede Pra que a torcida Incentive o time Olha a bola Levantada na área Gol De novo Do Viracopos Na falta Batida Pelo lado direito A bola Alçada na área A zaga Do ferroviário Praticamente Ficou assistindo O lance E aí subiu Sozinho O Fabinho Escorou Pro fundo Da rede O Fabinho Não O Gilson Escorou Pro fundo Da rede O cabeludo Gilson Fazendo 2x0 Para o Viracopos No momento Até que o Treinador do Viracopos Sebastião Mandava a torcida Gritar E tá aí Gilson Camisa 17 Amplia o marcador Aqui no estádio Municipal de Louveira Agora amigo Viracopos 2 Ferroviário 0 Que jogo amigo Tava tudo calmo Tudo tranquilo O Viracopos Foi se animando Se animando Em menos de 5 minutos Faz 2x0 Aqui no estádio Municipal O Caioá ali Agora apagando geral Ali O time do Ferroviário Deu um apagão Caioá Tentou o passe ali Passe errado Pro Murilo Apenas lateral Pro Viracopos Grande resultado Vai adquirindo O Viracopos Nesse primeiro jogo De partida decisiva Olha a bola lá na frente É buscando o Antônio Vai vir de mano O Fábio já ficou Chegou o Cocão Caião ficou com ela Quem sabe o terceiro Já passou pelo Cocão Tocou atrás Vai pintar Vai pintar Demorou O Antônio demorou demais Pra bater Realmente sofre Um apagão O Ferroviário Caiuá queria a falta Ali o Juiz não deu Tá aí o autor Do segundo gol Gilson Levantamento Era buscando o Caião Vai ficar fácil Com o Cocão Dois Viracopos Zero Ferroviário Chegamos na marca De 35 minutos Estantes finais Nesse primeiro tempo Mesmo perdendo A torcida do Ferro Tenta animar A equipe E agora O impedimento Marcado Do Antônio Corretamente Pelo assistente Tá com problemas De acesso A internet Na sua casa Conexão lenta Sem sinal O que eu ouço De gente aqui Em Louveira Reclamando De sinal de internet Na Pignet Não tem nada Disso não Malandro Liga lá Fala com o Ronaldo Ele vai te dar O melhor plano E as melhores opções De internet Olha o Ferro Quase quase No chute do Murilo Lateral Ficou ali tranquilo O goleiro Thiago Com a bola Pignet A melhor internet Da cidade de Louveira E região 0800 777 0004 Fala Lá com o Ronaldo Que você assistiu A programação Da Rede SP Que eu não tenho dúvidas Que ele vai te dar Um desconto Tá certo? Paulo e o Feijão Passe errado no Caioá Realmente Sofreu um apagão O time do Ferroviário O Viracop Se aproveita da situação Vai vencendo Por 2x0 Alessandro Bobô Abre mais atrás Com o Lúcio Toque na frente Muito forte Pro Antônio Apenas lateral Pro Ferroviário Andando um abraço Pessoal lá da Casa de Carnes Boi Gordo O Eduardo Sona Já separou lá 3kg de picanha Lá pra gente comer Depois da transmissão Quer comprar o melhor Da carne em Louveira É na Casa de Carnes Boi Gordo 3878 3677 Cocão Já abre Lá na esquerda Com o Helder Helder vai buscar o Cezinha Cezinha agora Se mandou pro ataque Viu que não tava dando Muita liga no meio campo Se mandou pro ataque E o Juiz já parou Assinalando uma falta Do Cezinha Em cima Do lateral Da equipe Do Viracopos Alessandro Falta já batida Tentava subir ali O Antônio É apenas Tiro de meta Para a equipe Do Ferroviário Bater O Paulo e o Feijão Tá pedindo essa bola Nele Fábio cobrou É justamente No Paulo e o Feijão Aqui Antônio Gilson tava pedindo Ele prefere tocar Mais atrás Gilson Na tabela Com o Janiel Vai receber Na direita Domina Tentava o giro Ficou ali Sossegado com o Helder Siri tentando Levar o time Pro ataque Paulinho Feijão Tá aberto na direita Didi Tocou no Murilo Paulinho Feijão No Murilo de novo Em velocidade Chega bem A marcação Do Daniel Em cima dele Na bola Sem falta E agora Bem o Fábio Aqui na marcação Do Ferroviário Vou te falar O que tem de Muriçoca Aqui na cabine Não é brincadeira Paulinho Feijão Sezinha Tá pedindo Já recebe Tem espaço Pra trabalhar Siri Bom toque aqui Mais atrás No Newton Caiuá Tava ali E ele já tava Marcando uma falta Ali do Newton Caiuá de novo Irritado Com a marcação Do árbitro Lembrando que Apita o jogo Eleandro Pedro da Silva O nome do árbitro Ainda recebendo Atendimento ali Acho que é o Lateral Ariel Que tá caído Aproveita pra tomar Uma aguinha E o zagueirão Daniel Que tá bem no jogo Daniel hein Vai fazer a batida De falta O Caiuá tá muito Irritado com a arbitragem E ao mesmo tempo Acho que preocupado Vira e mexe Ele vai ali no ouvido Do Paulinho Feijão Falar alguma coisa A bola alçada Pra frente Ficou fácil Com o goleiro Cocão Cocão mandou pra frente Caiuá vai subir nela Furou Gil soltando Do segundo gol Realmente o Ferroviário Teve cinco minutos De apagão Tomou dois gols E vem de novo Viracopos Quer mais um Olha a batida Do Fabinho A bola vai longe Do gol Tiro de mestra Para a equipe Do Ferroviário Bater Corcoran Helder Paulinho Feijão Domina Prende Passa pelo marcador Didi Murilo Olha o toque no sirim Velocidade Já partiu pra cima Do zagueiro Daniel Já passou Daniel se recupera Sobrou no Murilo Ariel corre atrás dela O Murilo Protege e ganha o lateral Dois M Esquadrias Três, oito, sete, oito Vinte e sete, vinte e oito Paulinho Feijão Boa jogada individual Opa Pegou na mão A mão tava junto ao corpo Mas Vai da interpretação De cada árbitro Olha Levantada na área Do Helder Chegou o goleiro de soco A bola vai sobrar com o Murilo Sentiu que foi empurrado O juiz nada marcou Paulinho Feijão Tá com ela Já passou bonito Pelo Ariel Vai cruzar lá dentro É no Caio Na trave Sobrou no sirim A bola ainda tá viva Dentro da área Escanteio pro Ferroviário Carimba Trave Caiu assustando o goleiro Do Viracopos Thiago Fiquei até na dúvida Se ela bateu dentro Mas não Bateu fora Quase o Ferroviário diminui Siri Tocou mais atrás E de Nossa Que pichotada Deu sorte no lance Tocou mais atrás Newton Fábio tá com ela O zagueirão Parte pro ataque Bateu fraco E agora quero ver Lá vem no contra-ataque Gilson Tocou No Antônio Com liberdade Demorou Parou Prendeu O Viracopos Sem pressa Já se recompôs A equipe do Ferroviário Quando apita Eleandro Pedro da Silva Final do primeiro tempo Aqui no estádio Municipal de Louveira Por enquanto Viracopos Dois Ferroviário Zero É meu amigo Agora Tudo ok Aqui nas tribunas Né Aqui na cabine de transmissão Aqui No estádio municipal Em Louveira Muita chuva Caiu no início do jogo Molou boa parte aqui Da Da nossa cabine de transmissão Ficou atento Pra Secretaria de Esportes Só por proteção aqui Na nossa cabine Por enquanto Um bom jogo No início Muito equilíbrio A chuva atrapalhou um pouco Aí O Ferroviário Teve um 5 minutos de apagão Viracopos Fez 2 a 0 E vem com boa vantagem Aí no intervalo Vamos ver O que vai acontecer No segundo tempo Será que o Ferroviário Reage Ou será que o Viracopos Sai daqui com a mão na taça Nós vamos Pra um rápido apoio comercial E na volta A gente vai acompanhar Tudo Desse segundo tempo Do primeiro jogo decisivo Entre Ferroviário Por enquanto 0 Viracopos 2 www.redesp.tv.br A sua TV em Louveira Eu volto Sempre apoiei O Esporte Amador Da nossa cidade Inclusive Quando comecei Minha campanha Política Que hoje Eu estou no terceiro mandato Por volta Lá de 2003 Eu fui considerado O pessoal Colocaram isso No nome de mim João Leito O amigo do Esporte Sempre apoiei Todas as mandatas O Esporte Amador Da nossa cidade Sempre apoiei Continuo apoiado Continuo apoiando E quero dizer a todos E a todas Que contem comigo Estarei presente Na DNA Tintas Você tem máquinas Ferramentas EPIs Acessórios E claro Tintas A melhor tinta E é com o melhor preço É aqui na DNA Tintas Avenida Paulo Prado 219 Bairro Santo Antônio Telefone 3878 7126 Tintas DNA Tintas Procurando roupas esportivas Você já achou Aqui em Louveira Circuito Esporte É a loja que tem tudo Para o seu esporte Moda masculina E moda feminina Escolha seu esporte Que a circuito veste você Você quer alugar mesas e cadeiras Para festas e eventos Procure a FC Moraes Produtos de qualidade Com os melhores preços Do mercado FC Moraes Locação de mesas e cadeiras A Louve Par é a loja completa Para manutenção de sua casa Ou de sua empresa Máquinas Materais elétricos Abrasivos Eletrodos E parafusos De todos os tipos Soluções para manutenção É Louve Par Boa Gabrião Escouco 53 Bairro Santo Antônio Telefone 38484819 Louve Par Soluções e manutenção Bom, o verão está chegando Se você não começou a fazer Sua atividade física Academia 5 Esse é o Val Val, quanto tempo tem a Academia 5? A Academia 5 A gente está há mais de 10 anos Trabalhando aqui na cidade de Louveira E que tipo de exercício Que tipo de opção A gente trabalha com as modalidades Musculação Ginástica Danças A gente tem dança do ventre Sertanejo universitário O hip hop E a gente tem as aulas também De boxe chinês E aqui nessa unidade A gente está com as aulas de squash E o que é melhor Você tem 3 endereços Aqui em Louveira Para poder fazer o seu esporte Pertinho da sua casa O endereço 1 O endereço 1 fica no bairro de São Antônio Na rua Ivaristo Cavalho Número 487 Telefone Telefone 38481005 O endereço 2 O Armando Steck Centro Louveira Número 306 Sala 3 Telefone 38781982 E o endereço 3 fica dentro do complexo esportivo Louveira O antigo umbro O telefone daqui 38784008 Quer entrar em forma? Academia 5 Olá, nós somos a Opção Transportes Você que procura uma opção Enfretamento e excursão Aqui nós estamos apresentando para você A Opção Transportes Louveira Onde também fazemos locação de veículos E para você que precisa fazer viagens longas Nós estamos aqui para te atender Se você precisa fazer viagens curtas Também estamos aqui para te atender E o nosso telefone é o 38483222 Estamos aqui em Louveira Pertinho de você Onde você encontra realmente uma opção em transporte Está estressado? Você tem a Opção E a Opção está para poder atender você Da melhor forma possível Para você transportar a sua equipe para o trabalho Para você que vai fazer uma excursão com os amigos Com a família Venha para a Opção E o nosso telefone é o 38483222 Ou se não você entra no nosso site Tem todas as informações A nossa localização Estamos pertinho de você Em Louveira você tem a Opção Olá Sou vereador Alain Jacuí do PDT de Louveira O esporte é um dos caminhos da inclusão social Estimularmos e apoiarmos o esporte de nossa cidade Aproveito para parabenizar todas as equipes e atletas Que estão participando deste belo campeonato Um abraço, até mais A internet hoje é essencial em qualquer residência ou empresa Se você quer uma internet de qualidade Fale com quem entende do assunto Fale com a Pignet Uma empresa de Louveira Que tem experiência e investe cada vez mais em tecnologia Com atendimento personalizado e conexões de qualidade A Pignet garante a melhor internet da cidade Para você ter a Pignet Ligue 0800-777-0004 Internet é Pignet Olha só, vou dar uma dica para você aqui de Louveira Quando bate aquela fome na hora do almoço Não pense duas vezes antes de vir aqui para o restaurante de lupa Cadáveres variados todos os dias E aos sábados aquela deliciosa feijoada Que só o restaurante de lupa oferece em Louveira Diz que entrega 3878-2070 Ou no 3878-3101 Serviço self-service, marmitex e muito mais O restaurante de lupa fica aqui na rua Bento Martins Cruz Número 78, Vila Baste em Louveira Diz que entrega 3878-2070 Ou 3878-3101 Quer comer bem? Vem aqui para o Júlio Todos e coberturas Balan A qualidade que você procura com uma equipe e atendimento em primeira linha Abrigos para carros, coberturas em lona, policarbonato e galvanizada As melhores soluções para diversos ambientes é na Todos Balan Trabalhamos também com aluguel de tendas Silvério Filamore 1069, centro de Louveira Telefones 3878-3029 ou 3878-2901 Todos Balan, protegendo e decorando com qualidade o seu ambiente Voltamos ao vivo aqui do estádio municipal de Louveira Onde acompanhamos o primeiro jogo decisivo dessa final do futebol amador de campo aqui 2013 Final hoje entre Viracopos e Ferroviário Ferroviário teve 5 minutos de apagão no primeiro tempo Tomou 2 gols e agora tem que buscar ir atrás do prejuízo E o Viracopos, vamos ver se administra esse resultado Ou se quem sabe faz mais gols e já vai praticamente com a mão na taça Para o próximo domingo Vamos ver o que o segundo tempo nos espera Eu estive lá embaixo agora há pouco O vestiário do Ferroviário, bem cabisbaixo E do lado do Viracopos, o Mandaúba lá dando instruções para a equipe matar o jogo E aqui, vou até pedir para o Eduardo Sona dar um giro aqui na nossa cabine de transmissão A chuva voltou e aqui lotou Aqui está aparecendo uma numerada coberta, lotada Enquanto isso, as equipes já voltando, a galera aqui Acompanhando o jogo da cabine Do lado aqui da equipe da Rede SP Vamos voltando lá para o campo porque as equipes já estão voltando Para esse jogo, esse segundo tempo dessa primeira partida decisiva da final do campeonato amador de Louveira Realmente quando a chuva parece que vai dar trela, ela volta E pelo jeito vai ser assim até o resto do dia Para meu azar que daqui a pouco tem que pegar a estrada rumo a São Paulo Tudo pronto para o segundo tempo Por enquanto não consegui reparar se houve mudanças nas equipes O técnico do ferroviário conversa ali com o Didi Vamos ver o que ele Não sei se eu estou no ar, está me ouvindo aí Eduardo Sona Pequeno acidente de percurso Aqui na nossa cabine de transmissão Muita gente aqui, né Um pouco de desorganização também por parte da Secretaria de Esportes Tem que rever isso daí Tudo pronto As equipes já preparadas Pelo jeito ninguém mexeu Foi realmente só a conversa entre os treinadores e as duas equipes Realmente um clima meio de desânimo entre os atletas do ferroviário A gente olha a expressão dos atletas do Viracópolis e do ferroviário São duas expressões diferentes, distintas nos rostos dos jogadores E à medida que enche aqui a nossa cabine de transmissão aumenta o calor aqui dentro Já estou suando aqui nas cabines de transmissão Quando apita o árbitro Eleandro Pedro da Silva Bola está rolando novamente no estádio municipal de Louveira Por enquanto o Viracópolis vai vencendo o ferroviário por dois tentos a zero Já tenta vir o Viracópolis para o campo de ataque Boa bola na esquerda Tanário Antônio pedindo é para ele Cocão subiu e ficou com ela Paulinho Feijão com liberdade e recebe Murilo Didi Caiuá pediu, recebeu Bom, pisada no Paulinho Feijão Lá vem ele Com liberdade eu toquei ela no Cezinha Caiuá ficou com ela Feijão No Cezinha estava impedido Boa triangulação do ferroviário Parece que deu uma sacumbida lá No time no vestiário O ferroviário voltando mais atento Nesse início de segundo tempo Já batido o impedimento Caião Fábio está na marcação com ele O árbitro marcou falta do Fábio Eu sinceramente achei que não foi nada Viracópolis sem pressa Vence por dois a zero Está todo mundo lá dentro da área O Daniel está lá O Bobô Olha a bola Alçada Afasta a zaga Novamente a chuva vai dando uma diminuída Mas hoje não está confiável Essas diminuídas da chuva E lá vem o Viracopos O Antônio Foi parado com falta ali Pelo Helder Falta marcada Já está na bola para fazer a cobrança Camisa 18 Genial Não, está na bola o Fabinho Canhotinho o Fabinho Camisa 10 Vai jogar lá dentro Muito forte A bola passou lá na segunda Trave Quase, quase Subiu sozinho ali Sem marcação O zagueirão do Viracopos Quase O terceiro gol ali Era o Lúcio Que subia sozinho Do lado esquerdo do ataque Lá vem Viracopos Passe errado agora Paulinho Feijão Abre tudo na direita com Murilo Paulinho Feijão Caiuá está pedindo Já vai receber Recebe Murilo Caiuá No Murilo de novo Chega a marcação O técnico Sebastião Mandaúba não para Um segundo ali no banco Sem pressa Mas precisa ter pressa A equipe do Ferroviário Perde por 2x0 Murilo Toque errado para o Siri Siri eu já falei No primeiro tempo Apagado no jogo Fábio Siri Quem sabe agora Caiuá Bola muito longa Sobrou no Didi Não avisaram o ladrão Ele perdeu Ficou sentindo ali O atleta do Viracopos Acho que é o Evandro Que caiu ali O árbitro para Está pedindo atendimento ali Agora o árbitro autorizou o atendimento O jogador caído Sentindo muita dor Vai chegar o atendimento ali 2x0 Viracopos Em cima do Ferroviário Conseguindo Grande vantagem Para o jogo da volta Mandando um beijo para a Fernanda Da FC Moraes Locação de mesas e cadeiras Você que quer fazer seu aniversário Seu casamento Sua bodas de Prata Ouro Latão Precisa de mesas e cadeiras É na FC Moraes Locação de mesas e cadeiras Fala lá com a Fernanda Que ela Além de atender gentilmente Vai te fazer Um preço Com condições especiais De pagamento 3848 3305 Tudo pronto para voltar O Gil Sotor do segundo gol Vai saindo ali de cantinho Para ser atendido E No nosso famoso Fair play Futebolístico O Viracopos Gentilmente Devolvendo a bola Para a equipe do Ferroviário E lá vem Viracopos Para o ataque de novo Que é o terceiro gol Boa bola No Caião Correu demais Vai ficar fácil Para o Cocão Fazer a defesa Lembrando que hoje Em Louveira Temos um outro evento Eduardo Sona Rolando na cidade Cezinha O Hélder já passou Em velocidade Cezinha vai tentar Jogar individual Hélder Era no Cezinha De novo Passa errado Vai sobrar aqui Didi Newton Tomou o chapéuzinho Agora Do Antônio O árbitro mandou seguir Olha a bola no Siri Chega bem O goleiro Thiago E fica com ela Tá sentindo ali O atleta do Viracopos E a torcida do Viracopos Fica brava Na arquibancada Queria que o lance Tivesse sido parado E queria até cartão Pro atleta do Ferroviário Mas o lance seguiu Já parece que tá tudo bem Ali com o Antônio Já tá levantado Thiago Ariel Ariel toca Toca mais no meio Com o Bobô Bola no Gilson Caiuá Tentando levar o time pro campo de ataque Precisa de gol Caiuá queria falta O árbitro parou Marcou Falta que pode levar perigo Pra equipe do Ferroviário Ali da intermediária No momento que a chuva volta A ficar um pouquinho mais forte Aqui no estádio municipal de Louveira Tá ali na bola o Helder O Didi tá um pouco mais afastado Ferroviário querendo diminuir O prejuízo Olha a batida Espalma o goleiro Thiago E fica com ela Em dois tempos Quase Quase o Ferroviário diminui Aqui no estádio municipal de Louveira Quem bateu foi o Corcoran Não, não foi o Corcoran não Foi o Helder mesmo Estava certo Corcoran e o Helder aqui A distância Parecem muito Os dois atletas Lembrando a você Que aqui na programação da Rede SP Todo domingo às 19h Tem a Missa ao vivo Esse domingo Aonde Eduardo Sona? Na Matriz? Não, lá no Santo Antônio Lá no bairro Santo Antônio Hoje 19h A Missa ao vivo Você pode acompanhar aqui Na rede SP.TV .br A sua TV em Louveira Lateral para a equipe Do Ferroviário Corcoran chutou pra frente É buscando o Cezinha Quando estamos chegando Na marca de 10 minutos Segundo tempo Cezinha Já passou pelo marcador Buscando o Paulo e o Feijão Dentro da área Vai pular com o goleiro Ficou com ela O Thiago O Paulo e o Feijão Tentou atrapalhar ali Cria a foto O árbitro Mandou seguir Fabinho Gilson E agora O árbitro se irritou ali Com o treinador do Ferroviário Que tava gritando muito com ele Tá trocando uma ideia ali Chamando pro churrasco Ficou por isso mesmo Trocaram telefones Facebook E segue o jogo Lá vem Ferro Fábio Tenta balançar lá na frente Tenta de novo Lançamento no alto Muito forte É apenas lateral Para a equipe do Viracopos Você gosta de vestir Roupas esportivas Amigo Passe então ali no centro Na Circuito Esporte Os melhores As melhores vestimentas esportivas Estão lá 3848-3205 Roupas de tactel Dry fit E muitos outros acessórios esportivos Você encontra lá na Circuito Esporte 3848-3205 É o Circuito Esporte Que ali no centro de Louveira Facinho de chegar Próximo ao semáforo Não entendi Eduardo Sona Me desculpe Lua Monsenhor Herculano Casarim Tá aí O endereço Da Circuito Esporte Mandando um abraço Pro vereador João Leite Tá assistindo Aqui a final Entre Viracopos E Ferroviário E é claro Antenado na internet Na rede SP O vereador João Leite Paulinho Feijão Apagado nesse segundo tempo Cezinha Siri Feijão Gira Didi tá pedindo mais atrás Ele segura Toca no Siri Tá lá dentro da área O Caioá pedindo O Siri Fez a jogada individual Cruzou lá dentro Afasta a zaga Didi vai ficar com a sobra Domina Tentava o toque ali no Murilo Murilo Tava desligado no lance Vai sair o Viracopos No contra-ataque Tentando inverter Toda a jogada aqui Com o Fabinho A bola fica com o Alessandro Na direita Vai chuveirar lá dentro Preferiu tocar mais atrás Com o Fabinho Domina Tenta a jogada individual Tocou mais atrás Com o zagueirão Lúcio Gilson Caião Caião tá pedindo lá dentro Afasta Corcoran Siri Domina no peito A chuva volta a apertar Abriu com o Paulinho Feijão Muito forte Será que vai dar? Chega no carrinho E é lateral Para a equipe do Ferroviária Agora Volta a apertar Muito forte A chuva aqui no estádio Paulinho Feijão Cezinha Era no Siri Afasta a zaga Cezinha Toca no Didi Tentou o passe Muito forte Vai ficar com o goleiro É São Pedro hoje Não dá trégua Lá vem Viracopos Ariel Fabinho Bobô Tentava o toque mais na frente Buscando o campo de ataque Vai ganhar o escanteio ali O Viracopos Escanteio para a equipe do Viracopos Aqui do lado direito do campo E volta a lotar a cabine Escanteio Chegando na bola o Fabinho Sem pressa Vence por 2 a 0 A equipe do Viracopos Está lá dentro da área O Antônio O Ariel está lá também O Evandro O Caião Olha o levantamento Olha o cabeceio Passa Esquerda No gol do Cocão Belo cabeceio De novo Do Lúcio Zagueirão Quase o terceiro gol Da equipe do Viracopos Paulinho Paulinho Feijão recebe Didi Didi Murilo Corcoran recebe Elder Caioá Caioá está do ladinho dele pedindo bola Preferiu mais a frente com o Siri Caioá Caioá Recebe com liberdade na direita Quem sabe o terceiro gol do Viracopos Caioá Cruza no chão Caioá Olha só Girou Fabinho Olha o toque com liberdade Vai bater pro gol Demorou E agora contra-ataque da equipe do Ferroviário Siri Boa abertura ali na direita com o Didi O Siri vai passar no meio livre A bola passou Sobrou no Caioá Bateu pra fora Tiro de meta pra equipe do Viracopos bateram Vai mudar já já a equipe do Viracopos O Josias já tá ali se aquecendo Fábio mata a bola no peito com o Classe Didi Passa errado agora Era buscando o Newton Vem velocidade Viracopos com o Alessandro Lateral pra equipe do Ferroviário Precisa alugar um veículo Para levar seus funcionários à sua empresa Para trabalho Para excursões Liga lá na opção Locação de veículos Fala com o Paulinho Que ele tem o melhor do transporte aqui em Louveira Vou te falar Vou te falar que até pelo que caiu de chuva hoje Gramado até que tá sossegadamente razoável Vai saindo o Gilson Autor do segundo gol Entrando o Josias Sai aplaudido pelo torcedor do Viracopos Treinador dá um abraço no Gilson Vai conquistando um grande resultado Para a partida da volta O Viracopos Bonito o lance agora do Alessandro Tocou no Josias Acabou de entrar Josias tocou na frente Fica fácil no Cocão Tá com ela o Didi Ganhou o lateral Já já vai entrar o José Carlos ali Também aquecendo Camisa 13 Da equipe do Viracopos 18 minutos Tenta também dar uma animada A torcida do Ferroviário Mas Tá difícil amigo Falta pra equipe do Ferroviário Pelo jeito a bola vai ser alçada lá dentro Tá ali o Feijão Caioá Cezinha Não chegou em ninguém Vai sobrar no Corcoran Dá um balão pro alto Não quis saber de conversa ali o Evandro A bola ainda sobra com o Ferroviário Feijão tentava o giro Vai sobrar no Siri A bola tá viva ali dentro da área Siri dominou Cruzou Afasta as lagas Afasta as lagas sobra do Pelo O Feijão O Caioá vai fazer Que defesaça do Thiago Praticamente da marca do Pelo O Caioá teve a chance de diminuir E o Thiago fez uma grande defesa Pra equipe do Viracopos Que defesaça do Thiago hein Quase o Ferroviário diminui E vai mudar de novo o Viracopos Que oportunidade perdida do Caioá Cabisbaixo o Caioá ali com a oportunidade perdida Ele olha pro banco Sabe que teve a chance de diminuir O prejuízo Até porque 2x0 Vai ficar complicado pra volta E vem o Viracopos Vinha com o Fabinho Você vê ali o Josias pedindo calma Já saiu o Alessandro Pra entrada do José Carlos Antônio Ganhou lateral ali o Viracopos O Fabinho vem sem muita pressa Escanteio na realidade Não é lateral não Volta a apertar a chuva São Pedro Resolveu lavar a casa dele E a do vizinho Olha a bola levantada na área Vai sobrar lá do outro lado Com o Zagueirão Daniel E a minha colinha aqui vai ficando Uma coisa de louco Cezinha Não teve o domínio Vai ficar com a zaga do Viracopos Passe mal feito Paulinho Feijão Cezinha Vai passar rapidinho aqui na esquerda O Murilo Murilo inverteu o lado Cezinha Cezinha Vai tentar um cruzamento muito forte lá do outro lado Quase Quase bonito o cabeceio Do Hélder Pra fora Que chuva novamente aqui no Oveira Amigo Domino Murilo Fábio Didi recebe Murilo Não teve o domínio Mudou tudo o Ferroviário Fábio tá mais no meio O Hélder Foi pra zaga E o Murilo pra esquerda Mudou toda a tática O time do Ferroviário Didi Fábio Se manda pro ataque A equipe do Ferroviário Quer diminuir o prejuízo Siri Gingou pra lá e pra cá Cruzou lá dentro É buscando Caioá Cabeceio fraquinho Vai ficar fácil com o Thiago E que agilidade o treinador Mandaúba Tá falando que não quer cera pro goleiro Vinte e três minutos jogados Dois pra equipe do Viracopos Zero para o Ferroviário E vem Viracopos Que é o terceiro Tá impedido ali se tocar Tava na cara Mas aí foi Opa E ali agora o goleiro Cocão Pegou sim o Antônio Que eu vi Sem bola Pra mim tem que ser expulso Na realidade Mas ele vai dar amarelo pelo jeito Deu amarelo Era pra ser expulso Agressão sem bola E ali antes Eu falava do lance E foi erro do meia Que tocou essa bola Tava claramente impedido o Antônio Irritou o torcedor Era pra expulsão o lance E vem Viracopos Aperta a chuva Lançamento mal feito Do José Carlos Fácil com o Cocão Cocão bateu pra frente Cezinha pulou ali Não achou nada Mas vai ganhar um lateral E o legal é que aqui na tribuna Os caras bebem Fumam E a gente vai respirando Esse ar de cigarro aqui Caioá Newton Didi A bola alçada na área Afasta a zaga Murilo Siri Tentava o domínio lateral Tentava vir a equipe do Ferroviário Não conseguiu Agora um festival de balão pra cima Vai sair o Viracopos Perdeu de novo Corcoran Deu um chapéuzinho ali Meio que sem querer Fábio Paulinho Feijão na marcação Que churro amigo Caioá E agora Tá pedindo a falta ali O Newton recebeu Falta pra equipe do Ferroviário Comissão técnica do Ferroviário Indignada Não sei se com o time Ou com o resultado E o Paulinho Mandaúba O Sebastião Mandaúba Não sai dali O treinador do Viracopos Tá debaixo da chuva mesmo Vai entrar o Janiel agora Paulinho Mandaúba Conversa ali com ele Na beira do gramado Eu tô reparando aqui A não ser que esteja escondidinho Em outro lugar Mas hoje O pessoal da O carro de ambulância De UTI Não está presente No estádio municipal De Louveira Ontem estava Porque ontem tava tendo Uma amistosa Aqui contra um time De Mogi A ambulância Estava presente No estádio Hoje Só vejo os carros Da GM Da Guarda Metropolitana Aqui da cidade Murilo Campo agora Um pouco Molhado A bola Corre demais Fábio Nitidamente jogando Como volante Agora Paulinho Feijão Caioá Está aberto Está aberto O Didi Recebe Busca espaço Para chuveirar Lá dentro da área Nossa Passe erradaço Do Didi Vem no contra-ataque O Viracopos Chega o Helder Chega o Helder ali Estava ligado No lance Murilo Siri Siri mais atento Nessa segunda etapa Vai sobrar no Fábio Aqui na intermediária O Ferro Tenta fazer pressão Para diminuir A desvantagem Que tem no placar Já já vai mudar Também o Ferro Maurício Está ali pronto Para entrar Olha que belo toque Lá vem Ferroviário Siri Puxou para o pé direito Que é o forte Bateu Prensado Ele tinha Nada menos Que quatro opções Para o passo Ele tentou A jogada sozinho Já mexeu de novo A equipe do Viracopos Entrando o Janiel Saiu O Antônio E na equipe Do Ferro Está aí o Maurício Já com ela Acabou de entrar Fábio Murilo Queria a falta Recebeu Fábio Vai jogar lá dentro Chuveiro lá dentro Muito forte O goleirão Não quis saber De brincadeira Socou A bola Estava viva Dentro da área Afasta a zaga E agora é contra-ataque Quem sabe o terceiro gol Para deixar com uma mão No título Do Viracopos Fabinho Está sozinho Ninguém aparece com ele Apertou Perdeu O Gil já está parando Com falta ali Para o Ferroviário Siri Bonito Toque no peito Paulo e Feijão De novo no Siri Vai fazer Vai fazer De novo Tiago Mais uma grande defesa Do goleiro Do Viracopos Didi Que chuva em Louveira Amigo Muita chuva em Louveira Estamos no momento Com 30 minutos Faltando 10 Para acabar Entrando na casa dos 30 29 e meio Paulinho Feijão A bola prensada Vai ficar Com tiro de meta A equipe do Viracopos Quer deixar o corpo em forma Para o verão O verão está chegando Mulherada quer desfilar O corpo na praia Os homens também Vamos lá na Academia 5 38781982 Os melhores planos Com facilidades no pagamento Pagamentos parcelados Vai lá na Academia 5 Com 3 unidades em Louveira Não é isso Eduardo Sou na Academia 5 3 unidades em Louveira Com certeza oferecendo A melhor estrutura Para a sua malhação Para você deixar seu corpo Definido Para o verão que está chegando Falar em verão Hoje Hoje inicia-se A primavera Na madrugada de hoje Para amanhã Olha só o gol 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 Do ferroviário Siri Camisa 11 Numa desatenção Futebol tem disso Futebol tem disso amigo Ferroviário meio timidamente Tentou fazer uma pressão Acabou conseguindo o gol Um gol importante Para o jogo da volta Torcida Torcida do Ferrou a corda Debaixo de chuva Pedindo mais um Vai mudar o Viracopos Saiu o Ariel Entrou o Gilberto Fábio O lançamento era bom Cezinha Não teve o domínio Ainda briga com ela Janiel Ficou caído ali o Acho que é o camisa 4 Lúcio do Viracopos Sentindo a região Lombar Bom Vamos falar que Os equipamentos Aqui da Rede SP Olha É a prova d'água Porque a chuva Eu ainda alertava o Eduardo Sona Quando eu chegava no estádio Hoje pela manhã Que a gente tinha dado sorte Que a chuva tinha parado Até pelo fato de Não ter essa chuva De frente pra gente Mas São Pedro foi sacana Com a gente Realmente a chuva Tá de frente Pra cabine Cabine que não tem Proteção nenhuma A gente está praticamente aqui no Titanic Meu amigo E aperta mais e mais a chuva Ainda recebendo atendimento médico Ainda recebendo atendimento médico É pronto São Pedro já deu aquela aguada na sala Agora desligou a torneira de novo Diminui a chuva Reta final dessa primeira partida decisiva aqui em Valvera Olha a batida Vou te falar Vou te falar que se fosse futebol americano Era um bom chute esse Por cima do gol Longe do gol Tiro de meta Para a equipe Do ferroviário Já batido Paulinho Feijão vai Pulou no corpo Ele deixou o corpo Paulinho Feijão Ele reclama ali Mas Feijão Não adianta ser malandro Falta pro viracopos Já bateu Lá dentro Ô Cocão Quer deixar o torcedor do ferroviário De cabelo em pé Ô Cocão Que volta a lembrar Merecia ter sido expulso Há 20 minutos atrás Quando Pegou sem bola o Antônio Paulinho Feijão Matou no peito bonito E aperta a chuva Caiu lá Murilo Na jogada individual Na velocidade Opa Falta Tenho a impressão Que ele nem ia alcançar a bola Mas ficou na falta E pintou cartão amarelo Pro Fabinho O time inteiro do ferroviário Vai pro ataque Só o Corcorão Ficou aqui atrás A torcida Pede mais um Ferroviário Tentando buscar o empate Pra partida da volta Viracopo Se defende como pode O Fábio Tá na bola O legal é que aqui O meu copinho d'água Eu não preciso nem pedir mais água Pro Dorderson A chuva repõe o copo De tanta água Que cai aqui na cabine Fábio Fábio Sai jogando o viracopos Passamos de 37 Cocão Cocão vai dominar Pegou com a mão A praia do goleiro Nunca com o pé Bateu pra frente o Cocão Ferroviário tem Poucos minutos Pra tentar o empate E o viracopo se segurar Com essa grande vitória Que vai conseguindo Nesse primeiro jogo decisivo Aqui no estádio municipal Em Louveira Bateu pra frente o Thiago Fábio subiu lá no terceiro andar Cabeceou pra frente Cezinha Agora a bola fica Nesse vai e volta no alto Agora sim Chegou ali Pôs no chão Murilo Caiuá Caiuá vindo buscar mais atrás Nesse jogo Caiuá meio apagado Na segunda etapa Perdeu um gol feito Tá tentando muito Essa bola alçada A equipe do Ferroviário Campo molhado Dificulta o passe Corcoran Lateral ali Didi tá na bola Dominou Siri Didi Cruzou lá dentro Era buscando o Maurício Afasta o goleirão O Ferro tentando Meter pressão O Juizão já olha No relógio Trinta e nove Um minutinho Pro fim do jogo Murilo Mais uma falta Em cima do lateral Murilo Paulinho Feijão Pedindo cartão Ali E recebeu Paulinho pediu Foi atendido Pelo árbitro O senhor Eleandro Pedro Da Silva Volta a chover forte Pode ser a última oportunidade Pra equipe do Ferroviário Buscar esse empate Anima o torcedor do Ferroviário Quem sabe o último suspiro Tá dando três minutos de acréscimo Ali o árbitro Ali o árbitro Visivelmente deu pra ver Ele apontando pra mesa Três minutos de acréscimo Eduardo Sona Olha o Fábio Cobrou lá dentro Tirou o goleirão de soco E o árbitro Tá marcando Eu acho que falta no goleiro O técnico Sebastião Mandaúba Ensopado Tenta vir ou vira copos O Fabinho tava impedido Minhas colinhas já eram Tenta vir o Paulinho Feijão pela esquerda Pode ser o último lance Olha a batida lá no meio Afasta o Thiago de soco Passamos de 40 Estamos por conta do Senhor Leandro Pedro Da Silva Mais uma partida importante Que você acompanha aqui Na Rede SP Fabinho Pediu a falta Recebeu Sem pressa nenhuma O vira copos Pra cobrança Vence por 2x1 Vai levando a vantagem Pro segundo jogo Fabinho Jogou lá dentro Afasta o Fábio Vai ganhar esse canteio O vira copos Pra alegria do vira copos Segura ainda Mais esses estantes finais Ferroviário já sem forças Pra reagir mais Sem pressa nenhuma Pra fazer a cobrança De escanteio Vem o vira copos Tá lá dentro Tá lá dentro o Caião Fabinho Olha a batida lá dentro Passou por todo mundo Sobrou Bateu pra fora A bola ainda tá viva Lá do outro lado Cruzou Agora ficou fácil Com o Cocão Vai acabar Vai acabar Vai acabar a primeira partida Decisiva do Amador de Louveiro Aqui no campo municipal Com bom público A cabine aqui mesmo Tá lotada Murilo Boa jogada individual Do Murilo Aí o zagueirão Esperto Inteligentíssimo Daniel protegeu E ganhou o tiro de meta O árbitro vai dar aquela Amarradinha na chuteira E provavelmente vai encerrar Se ele deu 3 de acréscimo Estamos nesse minuto final De acréscimo Bateu pra frente O árbitro já tá ali No meio campo Que é onde ele gosta De encerrar o jogo Pede o fim do jogo A equipe do Viracopos O Ferroviário vai tentar ainda A última oportunidade Siri Murilo Quem sabe agora Último lance da partida Caioá Corcoran Estamos por conta do apito do árbitro Didi Cruzou lá dentro Olha o gol 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 Do Ferroviário Siri Camisa 11 No último minuto Desse primeiro jogo de decisão Empata o jogo Pra levar mais emoção Pro segundo jogo Siri Camisa Empata para o Ferroviário Para apimentar a decisão Para apimentar a decisão Domingo que vem Tenta vir o Viracopos Vai encerrar Ah Apito o árbitro Fim de jogo Aqui no campo municipal Em Louveira Que jogo Amigo No último minuto Siri recebeu lá dentro da área E fez um bonito gol Empatando o jogo E apimentando a decisão Pro domingo que vem Domingo que vem Tudo aberto É meu amigo Fogos aqui A torcida do Ferro Acordou E a chuva parou Foi só acabar o jogo E a chuva parou O Viracopos fez 2x0 Tudo indicava que o Viracopos Ia para o jogo decisivo Com uma grande vantagem No segundo tempo O treinador do Ferroviário Mexeu na equipe Mexeu em algumas peças O Fábio Foi fazer o primeiro volante Ele recuou o Helder pra zaga Deu certo Tanto que no último minuto O Siri empatou esse jogo Dois para o Viracopos Dois para o Ferroviário Tá tudo aberto na decisão Em Louveira Que bom Nós como jornalistas Apreciamos partidas assim Até porque Na partida da volta Com certeza Vai estar tudo Primeiro que eu acho Que vai ter um grande público Domingo que vem E aí Apimentou ainda mais Esse empate na decisão Domingo que vem Eu te espero aqui Para esse compromisso Eu ainda não sei o horário Mas provavelmente Deve ser às 10h30 Viracopos e Ferroviário A decisão está aberta Hoje aqui 2x2 Eu destaco o Siri Pelo segundo tempo E eu destaco também O goleiro Thiago Da equipe do Viracopos Que fez grandes defesas Eu vou ficando por aqui Mais uma grande transmissão Da Rede SP Lembre-se www.redesp.tv.br A sua TV em Louveira Lembrando que hoje Às 19h No bairro Santo Antônio A missa ao vivo Filmada pelo nosso querido Jornalista Eduardo Sona Eu fico por aqui Agradecendo ao Eduardo Sona Na mesa de som E domingo que vem Encontro Marcado E nessa semana Série Ouro no Salão Fiquem com Deus E até a próxima Série Ouro no Salão Série Ouro no Salão Série Ouro no Salão